Olha um homem chamado Francisco Cardoso, isso aconteceu agora há pouco, foi encontrado morto numa área conhecida como Morro do Macaco, olha o Morro do Macaco aí. É ali no Parque Brasil, na zona norte de Teresina. O corpo foi encontrado com marca de bala. A Ana Paula Barreira tem informações. O crime aconteceu na rua Francisca Trindade, Morro do Macaco, na região da Santa Maria da Codipe. Francisco Cardoso, de 45 anos, conhecido como Moscou, foi executado a tiros. Populares ouviram cerca de dois disparos. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa está investigando o caso. A vítima identificada como Francisco Cardoso foi identificada cerca de nove lesões, possivelmente cinco de entrada. Realmente a questão da investigação vai no decorrer do inquérito policial e também aguardar o laudo cadavérico. A vítima morava há cerca de dez minutos aqui do local do crime, no bairro Monte Verde. Familiares disseram para a polícia que não sabe o que ele veio fazer até aqui. No entanto, teria se envolvido há cerca de um mês em uma confusão durante uma pescaria. Essa mulher tem dois filhos com a vítima. Eles estavam separados. Ela esteve no local bastante abalada e comentou com a nossa equipe sobre o suposto envolvimento do ex-companheiro em uma briga. Esse rapaz tentou tirar a vida dele, mas eu não sei o motivo, né? Diz que tem o envolvimento aí de uma pescaria, mas eu estou por fora. Que Deus, que Deus, pode ir em um bom lugar. Ele não merecia isso. O corpo foi removido e levado para o IML. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. Pois é, é sempre assim, né? Foi agora à tarde isso aí. E aí vamos descobrir, vamos saber quem foi que matou. Porque é o seguinte, na semana passada, esse rapaz aí, ele desentendeu com um cara lá no bairro dele aí. E o cabra disse, não, espera que eu vou te matar. Essa é a linha de investigação da polícia. Resultado, rapaz, eu vou dizer uma coisa. Esse negócio de faccionado, de bandido, se prometer que arrematar o outro. Ah, Maria, é assim uma sentença, né? Porque não é nem uma sentença da justiça, não. É do tribunal do crime. E eles, às vezes, são obrigados a fazer isso. As penitenciárias do Brasil hoje, ainda bem que no Piauí tem um controle muito severo sobre isso. A maioria das penitenciárias brasileiras hoje são quartel-general do crime. São comandadas por faccionados, por líder de facção. Lá você não está preso, você está passando uns dias. Porque se alguém souber que você não obedeceu as regras ditadas pelos líderes de facção, você morre dentro da delegacia, eles dizem que foi um suicídio, que foi uma doença. Se você botar o pé fora da delegacia, eles mandam matar você, matar a família. Porque há um governo paralelo do crime. O Piauí ainda é um estado que dá uma resposta imediata para essas facções aqui, viu? Elas crescem, elas aprontam, mas morre muita gente. Nesse caso aí, o que aconteceu? Foi encontrado morto? Foi um inimigo dele, um desafeto, que na semana passada disse tu está mexendo comigo, tu vai ver, eu vou te matar. Olha a resposta aí. Complicado, né?